Olá pessoal, o Hélio de Souza aqui mais uma vez, mais um vídeo sobre a sequência de imposto de renda de 2023 e nesse vídeo eu gostaria de fazer um aviso para vocês e também responder sobre a pergunta de um inscrito que eu acho que é muito pertinente a respeito do Gcap, tá? Então vai ser um vídeo curto, não pretendo me prolongar. Primeira informação que eu quero dar para vocês. Gente, hoje é dia 31 de maio de 2023, é o último dia para você entregar a sua declaração de imposto de renda. Ué, mas eu não consegui fechar a minha declaração de imposto de renda, eu não terminei tudo. Ah, tem coisas lá do Gcap que está perdente, tem coisas das minhas ações, dividendos, coisas de vendas que eu ainda não lancei. Não tem problema. Uma dica que eu vou dar para vocês hoje. Faz a entrega da declaração mesmo que ela esteja incompleta. Tá ok? Por que isso? Porque você não vai perder o prazo de entrega da sua declaração. Para justamente não gerar aquela multa de R$165,00 e uns quebradinhos por não ter entregue a declaração de imposto de renda. Tá ok? Então o primeiro ponto, não fechou a declaração, falta parte de salário, do trabalho, qualquer parte que esteja faltando ainda você lançar, faz a entrega hoje, porque hoje é o último dia. A partir de amanhã, você começa a tentar sanar essas dúvidas, completa a declaração e faz uma retificação dela. Deu para entender? Assim você vai evitar de gerar uma multa por atraso na entrega. Então você vai economizar aí pelo menos R$165,00. Aí você ganha um tempinho a mais para um fôlego para você poder terminar a sua declaração completinha e você retificar entregando ela depois do prazo. Deu para entender? Então esse é o ponto primordial. Vamos passar aqui para a minha tela? Então aqui está o programa da declaração de imposto de renda de 2023. Esse CPF não é meu, está um CPF aleatório. Vamos supor, hoje é o último dia, está incompleto, está faltando algumas coisas aqui em rendimentos isentos, eu não lancei também tudo aqui em rendimento sujeito a tributação exclusiva, bens e direitos, enfim. Eu vou fazer a entrega dessa declaração. Deu para entender? Você vai lá embaixo, faz a entrega, pega o seu recibo, grava a cópia da declaração, pelo menos você entregou no dia. A partir de amanhã você começa a fazer a correção. Aí você vai abrir uma declaração retificadora. Está vendo aqui? A declaração a gente marca no ajuste anual. Então depois que você entregou para você cumprir esse passo, você vem aqui e você vai abrir a mesma declaração, só que uma declaração retificadora. Perfeito? Aqui não vai deixar eu abrir porque ainda estou dentro do prazo, entendeu? Mas você vai fazer essa declaração retificadora justamente para você completar, terminar de completar essa declaração. Agora vamos ao ponto aqui sobre o Gcap. Então aqui está o vídeo que eu lancei sobre o Gcap, declaração de Forex e Criptomoedas. O Gcap é um programa de apuração de ganhos de capital no exterior, tá ok, pessoal? Então acho que de repente o pessoal está tendo alguma dúvida com relação a essa parte de tributação, tá? Até mesmo porque não era muito comum, tá? Antes de mais nada agora eu gostaria de pedir você para se inscrever aqui no canal, tá? Curtir esse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe aí nas suas redes sociais, isso vai nos ajudar bastante. Então o comentário que eu quero frisar aqui é do Rodrigo BL Invest, tá? Ele botou, há duas semanas, tá? Eu estou até explicando, pessoal, como eu falei no começo dessa sequência, eu não estou full time aqui na internet, então às vezes pode acontecer de demorar um pouco a responder, tá? Ah, eu estou trabalhando fora, não estou totalmente trabalhando em casa, então tenho essa dificuldade de responder muito rápido, tá? Ele botou, boa tarde, obrigado pelo vídeo, mas tenho dúvidas que não sei se você vai me responder. São dois problemas que encontrei durante a declaração de IR, seguindo as suas instruções. Primeiro, está sendo cobrado um imposto de 15% para o lucro abaixo de R$ 20.000. Seria porque o valor depositado na corretora é acima de R$ 35.000? É uma suspeita. Pois simulei um saldo abaixo de R$ 20.000 na conta e de fato não cobrou imposto sobre o lucro simulado. Ou seja, o saldo da corretora tem um total de impacto de cobrança de imposto de renda ou não sobre o lucro. Estou certo? Pensava antes que era considerado só o valor do lucro. Vamos lá, vamos nesse primeiro ponto, Rodrigo. A questão da isenção abaixo de R$ 20.000 são para ativos aqui no Brasil, tá? Então, ou seja, você faz venda de ações dentro de um mês que está abaixo de R$ 20.000. Você tem isenção sobre o lucro, tá? Aqui nós estamos falando sobre o Gcap. Gcap é um programa de apuração de ganhos de capital que são aplicados no exterior. Com relação à lei de ganhos de capital, essa isenção é para R$ 35.000 abaixo de movimentação. Então, se você não teve aquela movimentação em operações dentro de um único mês e não ultrapassou desses R$ 35.000, o lucro que você tiver vai ser isento de imposto de renda, tá ok? Tudo isso vai depender, de repente, da maneira que você está lançando, tá? Então, eu vou mostrar depois aqui dentro do Gcap para você que, de repente, você fez alguma coisa aí que você colocou o valor acima de movimentação ou de lucro que está te gerando esse imposto de renda, tá bom? A opção 2 aqui é se eu não saquei o lucro obtido do mês para a minha conta no Brasil, ou seja, mantive o valor na corretora, por que eu pagaria imposto sobre isso, tá? Primeiro ponto, independente se você faz o saque ou não, se você teve ganho de capital e você movimentou acima dos R$ 35.000, você vai ter que pagar o imposto porque você ganhou o dinheiro, tá? Esse é um ponto. Você ganhou, mesmo você não tendo trago o dinheiro, né, trazido o dinheiro aqui para o Brasil, o dinheiro é seu, ele está no exterior, ele só está em outro lugar, mas você continua sendo dono desse dinheiro. Deu para entender? Então, você teve o lucro e movimentou acima dos R$ 35.000, mesmo não tendo sacado, vai gerar um imposto de renda e você tem que pagar, tá? Pois assim aparece quando eu declaro o meu lucro e calculo no Gcap, está correto? Penso que eu não deveria pagar imposto se eu não saquei esse dinheiro, uma vez que amanhã eu posso ter prejuízo e não ter mais esse valor na corretora. Esse é outro ponto, tá, pessoal? Vamos lá para a gente esclarecer. Deixa eu voltar até a câmera aqui para mim. Você fez operação lá fora, Forex, criptomoedas, qualquer coisa do gênero, no exterior, tá? E você ganhou R$ 20.000 esse mês, ok? Gerou um imposto de renda, você fala, pô, eu não vou pagar esse imposto de renda porque eu vou deixar o dinheiro lá, não vou sacar e amanhã ou depois eu posso ter um prejuízo, ok? Porém, você teve lucro esse mês, a apuração é mensal, deu para entender? Então, se eu tive um lucro em fevereiro, eu tenho que pagar esse imposto até o último dia útil do mês de fevereiro, mês subsequente. Fevereiro, se eu tive prejuízo, esse prejuízo de fevereiro, você pode compensar nos meses subsequentes. Mas, botando um exemplo, eu operei em fevereiro, tive um lucro de R$ 10.000,00, R$ 10.000,00 eu ganhei, tá? Eu saquei esse lucro, aí em fevereiro eu operei e tive um prejuízo de R$ 5.000,00. A partir de fevereiro você tem já um prejuízo acumulado, deu para entender? Março você operou e ganhou R$ 7.000,00, você desconta, você debita esses R$ 5.000,00 que você estava de prejuízo de fevereiro e você fica com R$ 2.000,00 de saldo positivo, deu para entender? Então, por mais que você ganhe o dinheiro num mês e você acha que não deveria pagar o imposto, se você não tivesse prejuízo a compensar, aquilo tudo foi lucro e você movimentou acima dos R$ 35.000,00, você tem que pagar o imposto, porque esse dinheiro é seu. A partir daquele momento que você ganhou, você pode fazer o que quiser com ele. Você pode deixar ele no exterior, você pode sacar para sua conta no Brasil ou até mesmo doar para alguma pessoa. Deu para entender? O dinheiro é seu, então você tem que pagar o imposto. Isso é só para esclarecer que às vezes a pessoa acha que não sacou o dinheiro, não trouxe o dinheiro para o Brasil, não precisa pagar o imposto, mas você precisa, tá ok? Vamos voltar para a tela. Então, eu vou mostrar agora no programa do Gcap para tirar algumas dúvidas de vocês. Eu queria até que o vídeo fosse um pouquinho mais curto, mas o assunto é pertinente. Então, nós estamos aqui. Bens e direitos. Direito, bens e imóveis, tá? Então, isso aqui foi o exemplo justamente do vídeo que eu usei, que eu usei aí nesse vídeo que eu mostrei para vocês. Então, vamos aqui. Negociação em Forex. Só vamos olhar como eu lancei. Onde o bem foi adquirido? No exterior, porque eu estou operando numa corretora no exterior, tá? Na especificação, eu coloquei. Negociação em Forex, tá ok? Data de aquisição, 30 de março, tá? Rendimentos oferidos em moedas estrangeiras. Perfeito? Vamos aqui para a questão de operação, ó. Liquidação, resgate de aplicação financeira. Não vou me aprofundar nisso, tá, pessoal? Porque já está explicado no vídeo. Enfim, o importante. Valor da alienação. 800 dólares, tá ok? O valor do conjunto dos bens e direitos, na mesma natureza, alienados em março de 2022, é superior a 35 mil reais? Se você marcar essa caixinha, como sim, já vai gerar imposto. Deu para entender? Então, eu estou declarando que eu não movimentei acima de 35 mil reais em março. Perfeito? Pode ser essa questão que está pegando para vocês aí. Tá bom? Principalmente para você, Rodrigo. É, Rodrigo, né? Isso. Principalmente para você, Rodrigo. De repente, você marcou que sim. Porque você fez um depósito, você já tinha 20 mil na conta e junto com o depósito ultrapassou os 35 mil. Mas aqui, ele quer saber se o conjunto dos bens e direitos da mesma natureza, alienados, ou seja, em operação. Alienação quer dizer venda. Tá? Que você fez aquela operação de venda, não o dinheiro que você depositou e ficou parado. Você movimentou durante o mês de março acima dos 35 mil reais? Ou seja, você operou com 35 mil reais durante o mês? Deixa eu voltar a tela aqui mais uma vez. Vou explicar para vocês, pessoal. A contagem é do mês. Então, vamos supor que dentro de um mês, vocês operem durante 20 dias, tá? E cada dia você opera com valor de 2 mil reais. Independente do lucro que você tenha, tá? Então, eu operei 2 mil reais no dia 1º e assim sucessivamente durante 20 dias. Quando chegar o final do mês, você movimentou 40 mil reais. Então, você ultrapassou os 35 mil. Deu para entender? Se você teve prejuízo, ótimo, não gera imposto. Esse prejuízo fica acumulado para você compensar no mês seguinte ou nos meses subsequentes. Tá? Mas se você teve lucro, vai gerar um imposto de 15%. Deu para entender? Então, não é para você operar 35 mil reais em uma operação. Você vai somar as operações do mês inteiro. E ali está dizendo o que no Gcap? Vamos voltar para lá para prestar atenção. O conjunto dos bens e direitos da mesma natureza. Deu para entender? Então, se eu estou operando Forex, se eu estou operando criptomoedas, e esse valor, que é o conjunto da mesma natureza, ultrapassou 35 mil reais dentro do mês, e eu tive lucro, vai gerar imposto de renda. Tá ok? Para a gente ver na questão da apuração. Tá? Para vocês terem ideia. Valor da alienação, ou seja, valor da venda, 800 dólares. Ok? Custo de corretagem, não coloquei. Valor líquido da alienação, 800 dólares. Porque se você diminui do custo. Tá ok? Tá aqui, ó. Ganho de capital. Eu botei que eu ganhei 800 dólares. Aí vamos para conversão desse dinheiro. O cotação do dólar, na época, eu simulei que era 5 reais, e o meu ganho de capital foi 4 mil. Se eu só operei esse dia, no mês de março, eu não atingi a máxima de 35 mil reais. Eu operei abaixo de 35 mil. Esse lucro que eu tenho, esse ganho de capital, não vai me gerar imposto. Deu para entender? Então, voltando aqui mais uma vez. Pessoal, tomem cuidado. Olhem o vídeo com calma. Tá? Cuidado quando você lança, porque se você marcar, por exemplo, aquela caixinha ali, só por você marcar que você operou acima de 35 mil, você estava dizendo para a receita. Eu movimentei acima de 35 mil. E qualquer lucro que você colocar ali como feito, você vai ser tributado. Deu para entender? Eu espero que tenha podido sanar, eu resolvi gravar esse vídeo, para alertar primeiro a vocês sobre o término do prazo de declaração, que é hoje. Então, se você não concluiu, envia sua declaração mesmo incompleta. Tá bom? A partir de amanhã, você começa a botar as coisas em ordem, depois faz uma retificação dela, para poder corrigir e fazê-la da maneira certa. Mas, pelo menos, você não vai pagar a DARF, de 165 e pouco, que é o valor da multa por atraso. A questão do Gcap, aproveitei justamente para vocês terem um diferencial. Vocês entenderem que muitas pessoas estão me perguntando lá, Ah, Wellington, mas eu não tive lucro de 35 mil reais por mês. Não é lucro. Tá bom, pessoal? Lucro, você pode ter o lucro que for, se você não movimentou 35 mil reais. Ou seja, vendi 2 mil hoje, vendi 5 mil amanhã. Mas, se dentro de um mês, você não movimentou 35 mil reais, você pode ter tido um lucro de 20. Esse lucro de 20 mil vai ser isento. Deu para entender? Agora, se você movimentou 35 mil reais e um centavo, e teve um lucro de mil reais, você vai ter que pagar 15% sobre esses mil reais. Deu para entender? Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. Isso vai nos ajudar bastante, tá, pessoal? Eu não estou full-time aqui na internet, mas pretendo voltar. Mas, para isso, eu preciso, de novo, de ter mais seguidores, de conseguir alcançar as visualizações. Dessa maneira, vocês me ajudam e eu vou poder dar uma atenção melhor a vocês, tá bom? Um grande abraço. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos.